Provavelmente você já ouviu falar no quadro As Fiandeiras de Diego Velázquez, pintor espanhol. Mas você sabia que na verdade o seu primeiro nome era a Fábrica de Tapetes? Sabe por quê? Porque acreditava-se que a pintura retratava mulheres trabalhadoras da oficina de tapeçaria Santa Isabel. Ela seria então exclusivamente uma pintura de gênero, uma representação de uma cena do cotidiano. Porém, bem mais tarde, observou-se que o tema na verdade tratava-se de um conto da mitologia grega, a Fábula de Aracne. Um conto cauteloso sobre o orgulho que numa próxima oportunidade eu posso contar para vocês. Mas posso dar uma pista. Aracne, Aranha, Aracnides.